Olá pessoal, mais um Fala Carlão direto aqui de Brasília, a gente tá fazendo a cobertura total aqui do lançamento oficial do RENAI, que é a Rede Nacional da Agricultura Irrigada. Gente, eu tô aqui, eu fiz questão absoluta de sair, ó, cheguei da Espanha, cê sabe, no mesmo dia, deu tempo de dormir uns minutos e já pegar avião de volta aqui pra Brasília pra gente, porque esse moço me convidou e eu não podia deixar de vir aqui, você é um agregador, viu? Eu tô falando aqui do Lineu Rodrigues, que vocês que acompanham o Fala Carlão já conhecem aí, um homem pesquisador da Embrapa, uma das mentes mais brilhantes quando o assunto é irrigação no Brasil e não sou eu que disse isso, quem falou isso pra mim foi o Alisson Palinelli, viu, rapaz? Obrigado, Carlão, você é muito gentil, o ministro também, Alisson, você é muito gentil e, como eu sempre falo, é um prazer estar aqui falando com você, te agradecer pela sua participação, pela forma como você faz essa cobertura, como você traz esse assunto, como você leva esse assunto pra sociedade, eu acho que isso tá fazendo uma coisa que é fantástica, a gente tá popularizando a questão da agricultura irrigada, desmistificando algumas coisas, obrigado aí pela sua participação e contribuição nesse sentido. Olha, eu tô achando que hoje é um dia que vai ficar pra história, é bem capaz até de vocês conseguirem, até o ministério aqui, eu já soube que há algum movimento aí forte no sentido de criação do Ministério da Irrigação, hein, rapaz? Olha, teve uma proposta forte, muito interessante do presidente da Abra Frutas, ele lembrou que já existiu um ministério, né, que a gente poderia recriar, né, propor pelo menos pro novo governo, nessa nova agenda, nessa agenda da fome, desigualdade social, a recriação do Ministério da Agricultura, porque a agricultura irrigada, ela possibilita desenvolvimento de regiões, desenvolvimento de certas culturas, de melhoria dessas diferenças sociais, então hoje realmente teve essa proposta aqui, acho que tem que ser levada e é uma opção interessante, porque a agricultura irrigada, como nós já conversamos várias vezes, hoje ela não tem um local, ela não tá nem no MDR, nem no mapa, ela tá um pouco deslocada, é importante que a agricultura irrigada tenha um local pra ela se identificar, pra conduzir a política, pra que a gente possa fazer todo, trazer todas essas questões tão benéficas que a agricultura irrigada traz pro setor e pra sociedade brasileira. Pois é, eu tava falando com o Guilherme Coelho justamente o seguinte, que essa é a história da agricultura irrigada, eu tô aprendendo que muda o panorama das regiões onde ela é instalada, e aí, assim, contra fatos não há argumentos, né, professor? Isso, ela muda regiões, por exemplo, se você pegar lá a petrolina, não existiria se não fosse a agricultura irrigada. Algumas culturas, se você falar de hortaliças, falar de fruticultura, flores, né, o pessoal gosta muito de dar flor pra namorada, pras mães, não existiria se não fosse a agricultura irrigada. Então, são vários benefícios que a agricultura irrigada traz que são importantes, e não só nessa questão do desenvolvimento social, a questão ambiental também. Os números, os estudos dizem, se acabar com a irrigação no mundo, a gente vai ter que abrir mais 300 milhões de hectares, desmatar. Então, traz uma série de benefícios, agrega, e foi isso que nós discutimos isso aqui hoje, você viu com um grupo fantástico, esteve com a gente aqui hoje o dia todo, teve as pessoas que passaram por aqui, tudo imbuídas de boas ideias, entendendo a importância da agricultura irrigada, principalmente nesse novo cenário e dessa variabilidade climática, onde a chuva está ficando mais concentrada e a irrigação tem que entrar como uma tecnologia importante nessa questão de segurança alimentar. Olha, você está de parabéns. Para o pessoal aqui, vocês vão acompanhar essa cobertura completa aí nos próximos dias aqui no programa Fala Carlão, um conteúdo enorme, hoje ainda vocês vão assistir, vocês estão assistindo aqui na íntegra essa nossa conversa, mas eu queria que você falasse um pouquinho o que aconteceu aqui hoje, porque você recebeu aqui vários líderes, várias pessoas que lideram associações, polos de desenvolvimento, o que hoje está selando um trabalho de muitos anos já, pelo menos que você fundou essa ideia já tem alguns anos já. Tem, Carlão, eu vou tentar, é difícil ser sucinto para você, que você faz umas perguntas que faz a gente voltar lá para trás. Não, mas você tabule, viu? Tabule. Depois da experiência com o Alisson lá, eu aprendi um pouco com você. Mas eu costumo dizer o seguinte, eu voltei dos Estados Unidos para o Brasil, eu estava em Nebraska, em 2002, e trabalhando na Embrapa, com instituições fortes como a UFV, na parte de ligação, Nesp, em Botucatu, em parceria com as várias instituições brasileiras, a gente observa, e andando para esse Brasil, a gente observa que a gente tem tecnologia, a gente tem tecnologia, o produtor quer tecnologia, ele quer ser ambientalmente sustentável, mas a agricultura irrigada, ela parou, ela não anda, a gente fica nos 8,5, crescendo aí 300 mil hectares por ano, crescendo aí, comparado com outros países, quase nada, com potencial de crescimento de 55 milhões de hectares, todo mundo querendo mais crescimento, precisando de alimentos, e por que não cresce? Ela não cresce porque tem algumas pautas que dificultam o crescimento da agricultura irrigada, e essas pautas, elas não são tecnológicas, então foi isso que eu parei e comecei a conversar com algumas pessoas, estruturar uma rede que tem um porquê, ela é uma rede que foi criada pela ser estratégica, pensar a agricultura de forma estratégica, não operacional, ela é uma rede que vê os problemas, articula com os parlamentares, identifica quem pode ajudar operacionalmente a resolver um determinado problema, chamando universidades, chamando outras instituições, e quando for necessário, trabalhando junto com a CNA, que representa a questão de forma mais institucional. Então que hoje, quando a gente traz as associações, os polos, a indústria, a gente traz representantes dos diversos nichos, da soja, das flores, do café, como você mesmo colocou hoje, a gente abre uma oportunidade de agregação, e de agregar, ontem eu tive a oportunidade de conversar com o vice-presidente, doutor Geraldo, né, Geraldo Alckmin, e falando com ele, é a possibilidade da gente pensar estrategicamente a agricultura irrigada, pensar o que precisa, o que está atravancando, e demandando os diversos setores para que possa ajudar a destravar essas amarras da agricultura irrigada. Porque se a gente olhar para 2010, que é onde os pesquisadores gostam de olhar, como o que eles chamam de baseline, que é a linha divisória, e olhar para 2050, a gente vai ter que aumentar a produção de alimentos 60% a 100%. Então essa que é a grande questão, quando eu falo da agricultura irrigada, é a gente produzir alimento para a população, não é brasileira, é mundial, porque o Brasil é um player importante nessa questão de se produzir alimento para o mundo. Se tira o Brasil fora, tem um desequilíbrio impossível de sustentar. Então o Brasil é importante, essa região que a gente está aqui hoje, o Cerrado Brasileiro, é importante para essa nossa agricultura. Então foi isso que nós fizemos aqui hoje, é construir um ambiente favorável, sem amarras, sem muita hierarquia, que a gente possa articular de forma rápida e depois articular com as outras instituições. Olha, parabéns, e parabéns também porque você já trouxe para ser o... Como é que foi essa história? Como é que você conseguiu fazer o Luiz Roberto, vamos dizer, depois de dois mandatos na Abrafrutas, que tem serviço barbaridade, entendeu? Como é que você conseguiu fazer ele assumir mais essa missão? Carlão, olha, realmente foi uma escolha estratégica. Acho que o Luiz ter aceitado, lógico, que tem sempre aquelas cervejinhas, ele está num momento estratégico para você convidar a pessoa. E assim, ele é uma pessoa muito positiva, ele viu, entendeu, ele é um fruticultor, um dos maiores plantadores de melão exportador, ele vê a importância da agricultura irrigada. Então quando ele viu a causa, ele viu as pessoas que estavam imbuídas, e o porquê da gente ter criado a Renai, que não era para ser operacional, não era para competir com outras instituições, era para ser um agregador, ele entendeu a causa, falou assim, eu vou pegar e vou ser o primeiro presidente, e isso realmente deu um dinamismo muito grande, e é interessante. E agora, com ele entrando, a gente oficializando a Renai hoje, tendo um diretor executivo, eu posso cada vez ir saindo mais, que é o meu sonho, é ver o setor organizado, sem nenhuma instituição oficial que seja pública, tendo parte. Porque quando o público entra, seja em Brapa, seja em universidade, seja em outras instituições, eles acabam sobrepondo a discussão e a vontade dos produtores. Aqui não, o que eles discutem e o que eles decidem é o que vai ser feito. Então isso foi muito interessante, acho que foi um grande passo que nós demos hoje. Ô, Leneu, parabéns, e obrigado por me convidar. Só agora você já aprendeu, né, se você não quiser a minha presença, você não convida, viu, porque se convidar eu venho, viu, rapaz? Carlão, é um prazer, eu falo assim, hoje um dos temas que foi falado ali, e você viu, foi comunicação. E nessa pauta nossa, não só na agricultura irrigada, na sociedade de maneira geral, a gente tem que comunicar melhor. E comunicar, você tem empatia com quem você está falando. Eu falei hoje pra você, eu falo muito rápido, e vi que muitas vezes as pessoas não estão entendendo o que eu estou falando, porque eu estou falando rápido. Mas tem que ter empatia, você tem que tentar passar a coisa da melhor forma, e isso você faz muito bem, isso é um craque. Você começa a conversar, você é a prateleira de cima, como você fala da comunicação. Quando você começa a falar das pessoas, você vai investigando, e depois, opa, agora está na hora, vem pra cá, vamos bater um papo, porque você já sabe a vida da pessoa toda. Fica mais fácil, né, rapaz? Ô, Lelinho, obrigado, parabéns, realmente, eu fiquei encantado hoje aqui com o nível de engajamento que eu vi. Você, com certeza, é um agregador de pessoas. Eu vi, tenho depoimentos aqui, que vocês vão acompanhar, aí no programa Fala Carlão, de gente dizendo assim, olha, eu estou aqui porque realmente eu percebo que aqui é um ambiente onde a gente está aqui para agregar valor, para agregar coisas do bem para o agro como um todo. Então, e você está de parabéns, porque você é esse pivô de agregação aí. Obrigado, é um prazer, é uma coisa que eu gosto de fazer, é pôr pessoas juntas, mas não ser dono da coisa, é criar ver a coisa criada andando, depois você fica feliz de ver que você fez um bom trabalho e deixou uma contribuição aí para uma causa que eu acho que é nobre, é a água para a produção de alimento. Maravilha, gente. O RENAI é o seguinte, é a Rede Nacional da Agricultura Irrigada, você vai ouvir falar muito ainda dessa instituição e o Fala Carlão teve a honra de estar presente aqui nesse primeiro dia, nesse dia especial aqui do lançamento oficial aqui em Brasília e você acompanhou e vai continuar acompanhando tudo aqui no nosso programa Fala Carlão. Mas um detalhe, Carlão, antes de você finalizar, não sei se o pessoal viu, mas ele está em cima, ele não está alto assim, é porque ele está em cima aqui de uma pedra. Valeu, gente, um forte abraço. Um abraço, até mais. Fui!